O software livre é mais seguro, porque é como se fossem cadeados, que eu, no caso do software livre, eu construo, como eu tenho acesso aos códigos, eu vou construir a chave adequada para o meu problema. Eu vou abrir esses códigos, eu sei o que eles fazem e vou construir a segurança. Essa segurança é uma segurança que só eu sei. No mundo do software proprietário, essa segurança é estabelecida por uma indústria, por um núcleo de pesquisa, que vai dizer para as pessoas, olha, isso aqui é seguro de tal forma, quando alguém descobre como não ser seguro, descobre para todos, para toda essa plataforma, dessa solução proprietária no mundo inteiro. As soluções, as aplicações que a gente faz no mundo do software livre, em grandes estruturas, especialmente as governamentais e grandes empresas, elas são únicas. É como eu desenhar a minha chave, me permite desenhar a minha chave para o meu problema. Então, é muito mais difícil ser invadido. E tem um outro aspecto, é muito menos interessante, porque no mundo do software proprietário, quando eu quebro a chave de segurança, eu quebrei a chave de segurança de várias aplicações que estão rodando no mundo inteiro. É muito mais interessante do que quebrar de uma única aplicação. Então, o software livre, ele é uma chave construída para um problema específico, o que diminui a atração, diminui o interesse na sua quebra e permite que eu tenha também a possibilidade de alterando, na medida que ela vai ficando fraca, eu vou alterando por minha decisão e não pela decisão da indústria.